Omba, acho que eu estou apaixonado. Omba. Por quem? Por mim. Não pode se apaixonar por você, Timão. Você já se conhece há tanto tempo e você sempre foi um bom amigo seu. Exatamente. Eu estava bem aqui debaixo do meu focinho. O tempo todo. Você acha que eu sei que gosto de mim? É, Timão. Eu acho que devia. Mas serei correspondido? Acha que eu tenho alguma chance comigo mesmo? Bom, ninguém pode saber disso melhor do que você, né? Omba, pergunte se eu gosto de mim. Mas não me deixa saber o que eu quero saber. Já sei do que preciso. Preciso passar algum tempo comigo mesmo. Bem me quero ou mal me quero? Eu me quero ou mal me quero? Bom, como dizem, o amor é um mistério. Pumba, aconteceu uma coisa mais espantosa. Me convidei para sair comigo e eu aceitei. Puxa, isso é emocionante, Timão. Embora seja um pouquinho estranho. Ah, meu Deus. Eu devo chegar a qualquer momento? Mal posso esperar para te conhecer. Você vai mesmo me adorar. Eu sou perfeito para mim. Eu compreendo a mim mesmo tão bem que eu até sei o que eu vou dizer. Antes mesmo de abrir a boca. Eu estou feliz por você, Timão. Você é um cara de sorte, os dois. Devo ser eu. Devo ser eu. Vamos lá. Você é violent! Desculpe. Acho que foram os caracóis. Entende? Estou mais acostumado a comer insetos. Que idiota deu um nome a este lugar de sobremesa de certo, Mojave? Estamos andando há horas e não tem sobremesa alguma por aqui. Eu acho que isto aqui não é sobremesa de certo. O quê? Acho que é um areal seco, árido e sem árvores. Pomba, pomba, é um deserto. Isto é uma sobremesa de certo. Entenda direito. Socorro, por favor, me salvem. Alguém me salve, por favor. Ajudem. Me salvem, senão estou frito. Nunca mais eu vou respirar um doceado no deserto. Nunca mais eu vou dormir em sua atenção estrelado. Nunca mais. Nunca mais. Seisinha, vejo que está no meio de alguma coisa areia movediça pra ser exato. Mas você viu se há alguma sobremesa de certo por aqui? Não há sobremesa por aqui. Isto é um areal seco, árido e sem árvores. Eu disse. Obrigado assim mesmo, amigo. Tenha uma boa vida. O que restar dela, oh Deus? Vamos. Vocês não vão me salvar? Ah, Timão. Não vão me salvar o pobre coelhinho? Pomba, pomba. Não se pode ficar salvando todo coelho que afunda por aí. Mas é só um coelhinho afundando. Venha comigo, pomba, que eu te explico. Sabe, um coelho logo se torna dez coelhos. Que logo se tornam cem coelhos. Que logo se tornam mil coelhos. Estaríamos interferindo no ciclo da vida, cara. Tchau. Ei, pomba, o que está fazendo aí? Primeiro eu ia salvar o coelho. Mas agora eu estou afundando na areia. Por favor. Salve a gente. Se nós somos feridos, nunca mais vamos respirar o doceado no deserto. Nunca mais. Cala a boca e estica uma de suas orelhas. Tá ok, ótimo. Agora pegue a outra orelha, pomba. Isso mesmo. Agora segure firme enquanto eu puxo. Do que vou ter um coelho? Eu estou fazendo um coelho. Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Tá bom, chega de nada. Agora adeus, adeus, tchau. Essa coisa toda que a gente diz, a gente se vê, tchau. Ali estava eu, a segundos do fim, sem esperança, pronto para ir para o meu lugar do céu. Quando vocês vieram bravamente em meu socorro. Eu disse que era melhor deixar ele afundar. Não, 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 por favor, eu tenho que fazer alguma coisa para retribuir. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Puxa, Timão, acho que ele não vai me deixar ele embora sem retribuir a gentileza. Por favor, por favor, por favor, por favor. Certo, coelho, cada qual que escute, você pode fazer alguma coisa por nós. Qualquer coisa é só falar. Queremos um jarro grande de água, não, 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 de água gelada, estupidamente gelada, com gelo dentro e uma rodela de limão. Ele já está saindo, tudo para o suricate e o jabalí, que salvaram a minha vida. Puxa, Timão, ele não vai conseguir uma jarra de água gelada aqui no sol quente. Exato, Puma, agora não teremos mais o coelho enchendo a paciência e nem... Uma rodela de limão, estupidamente com gelo e uma rodela de limão. O que mais vocês vão querer agora? Acho que temos um problema aqui. Puxa, quanto tempo alguém pode levar para arranjar algumas formigas à toa? Pumba, meu chapa, por onde é dava? Elas vão comer a gente. Quem? As cobras. Pumba, pumba, pumba. Ah, o Mestre chegou. Agora já está bem melhor. Escute, meu amigo, eu vim aqui com um jabalí, mais ou menos assim, presas bonitinhas, que está sumido. Veja seu encontro. Assim, quanto tempo a gente tem que esperar para conseguir umas drogas de formigas? Ora, eu sinto muito. Sabe, o meu garçom-chefe é um empregado recente e, por um engano, colocou o senhor em acomodações comuns. Por favor, me acompanhe até a sala de jantar particular, sim. Ela é mais sofisticada em suas armações e é muito mais adequada para degustadores de vinhos, como o senhor, Nesse Pai. Sala de jantar particular? Assim é que se fala. Processamento de comida. Mas que porra a boca. Isso só pode ser algum tipo de violação da saúde. Mas, Timão, eu estive tentando dizer a você que isso não é um restaurante. Estou pensando. Legal, a gente está em pleno Brasil agora. E se preparem, meu grande compadre. Aqueles dois cumpridões, eles não são garçons. Não. São serpentes. Não. E eles vão comer a gente. Não. E isto não é um restaurante. Não. Impressionante como eu descobri isso tudo, não é? Não. Ralf, já arranjei o rabanete e a galope. Aqui está o rabanete. E aquilo para o galope. Isso é um absurdo. Ora, prender a gente assim é uma violação de tudo o que representa a cadeia alimentar. Quando é que eles vão parar de fazer isso com a gente? Isso agora já passou dos limites. E eles pisaram além desses limites, como se não houvesse limite nenhum. Já sei. Vou usar as mesmas armas. Para que um cavalo e um rabanete? Eu só queria que o rabanete viesse bem rapidinho. E aí, a seleção natural está arrasando você? Estou arrasado. Cansado de ver espécies inferiores tomarem conta da caça que sempre foi sua por direito? Não faz a menor ideia. Cheio da velha rotina de pilhar, pilhar, pilhar? Até parece que eles estão lendo o meu pensamento. Então arrastem as suas carcaças logo até o rodízio mata-fome e rei dos carnívoros. Onde um carnívoro é um rei. Por um tempo limitado, podem escolher e levar o pacote econômico para víboras. E outros que tuque. Ou o clássico pacote noturno da coruja. Um corte suculento de paca, dois ratos no espeto. E ainda meia dúzia de tucano. Que é um prato que sempre vem bem colorido. Não se preocupe, Timão. Eu sou o seu melhor amigo e eu te ajudarei a ajudar os outros e a fazer boas ações. Olha aqui, pomba. Esta segunda chance de vida está meio exagerada. Puxa, Timão. Você não quer fazer boas ações? Ora, se toparmos com a rara oportunidade de ajudar alguém em necessidade, é evidente que eu ficarei feliz em ajudar. Socorro! Socorro! Eu sou um jovem. Quer me fazer um favor de me ajudar a atravessar esse rio traiçoeiro? Veja, Timão. Parece que você achou a sua rara oportunidade de ajudar agora. E ficarei mais do que feliz em ajudar. Acontece que não sou um bom nadador. Você é um bom nadador. Acabei de comer. Isso foi horas atrás. Eu disse que sou alérgico à água. Quer dizer que não vai ajudar? Ótimo. Eu atravesso o rio sozinha. Ah, meu bom jovem. Como pode ver, eu estou num sufoco. Poderia me desamarrar desta terrível armadilha? Olha, até que gostaria. É que, infelizmente, eu pertenço ao... Ah, clube do não desamarra nós. Pertenço? Pertenço. Se eu desamarrasse esses nós, seria banido do clube para sempre? Seria. Seria. Eles tomariam o meu chapéu para sempre. Puxa. Puxa mesmo. Eu ajudaria, mas olha... Cade. Está bem, ótimo. Eu mesmo desamarro. Não é a primeira vez que faço isso. Puxa-te, irmão. Olha. Socorro. Socorro. É que eu caí do meu ninho e não posso voar. Será que vocês poderiam me pôr de volta no meu pequeno e confortável ninho? Por favor. Oh, eu adoraria, mas eu estou com uma dor nas costas, bem aqui. E eu tenho que passar o braço por cima da cabeça. Minha espinha sofre uns espasmos incontroláveis e é um sofrimento. Desculpe. Eu gostaria de ajudá-lo, meu caro, mas não posso subir em árvores. Desculpe, cascos. Tá, deixa pra lá. Eu mesmo subi um gol. Oh, dorzinha miserável nas costas. Obrigada, Pumba. Obrigada. Não dá pra crer que ficou olhando enquanto o orfanato pegava fogo. Era um orfanato? Olha, eu estou começando a achar que você não quer mesmo ajudar os outros. Pumba, pumba, pumba. Eu não posso sair por aí ajudando o cara idiota que tropeça num galho, bate com a cabeça, cai em um penhasco e fica pendurado na borda pedindo ajuda. Acha que posso? Socorro, eu suprir. Pumba. Se eu ajudar, pumba, será uma boa ação. E eu morrerei e acabarei no céu com o idiota daquele anjo. Mas se não ajudar o pumba, bom... Eu vou cair e morrer. Oh, será ele ou eu? Oh, Timão, eu não quero te afobar, mas... Por que está demorando tanto? Aguenta aí, o Timão vai te salvar. Puxa, obrigado, Timão. De nada. Você foi muito legal me salvando daquele jeito, pois é isso que eu chamo de praticar uma boa ação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.